Quando olho teus olhos vejo tanto amor E sonhos que nos separam Porque tanta dor se ainda existe amor Não dá pra viver assim Sem você 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 Com você Com você Com você Comecei a viver Conheci a felicidade Vivemos nosso amor Com intensa paixão Somos o sol agora Mais um pesadelo Nos fez acordar E eu perdi Se você Meu bem Meu bem Meu mal Sem você Sem você Sem você Com você Com você Com você Não dá Não dá Eu te vejo assim Se você gostar de mim Me ouvi Te amo Se você Se você Se você Se você Procura Te vender Não dá Não dá É fácil assim Se você Se você Se você Se você Se você Minha 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 Legenda Adriana Zanotto